Olá, galera! Bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vamos mergulhar na emocionante história do jogo Mass Effect 2. Preparem-se para embarcar em uma jornada épica pelo universo. Atenção, este vídeo contém spoilers. Se você ainda não jogou ou não quer saber o final, recomendamos que pare de assistir agora. Ato 1 – Resgate Heróico O jogo começa com o Comandante Shepard, nosso protagonista, sendo morto em uma emboscada. Porém, a Cerberus, uma organização sombria, o ressuscita para uma missão vital. Shepard encontra-se com o Illusive Man, líder da Cerberus, que explica que os colectores, uma raça alienígena misteriosa, estão abduzindo humanos pela galáxia. Shepard é designado para reunir uma equipe poderosa de especialistas para enfrentar os colectores e descobrir por que eles estão sequestrando humanos. Shepard recruta antigos aliados e novos personagens, como Garrus, Thali, Mordin, Jack, entre outros, cada um com suas habilidades e histórias únicas. Ato 2 – Missões perigosas e aliados problemas Shepard e sua equipe partem em busca de pistas sobre os colectores, enfrentando perigos em diferentes planetas e estabelecendo contato com várias raças. Enquanto avançam, surgem conflitos e desafios pessoais entre os membros da equipe, exigindo que Shepard tome decisões difíceis para mantê-los unidos. O jogador tem a liberdade de explorar o universo, realizar missões secundárias, melhorar a normandinave de Shepard e aprofundar relacionamentos românticos com os personagens. Ato 3 – Confronto com os Collectors Shepard descobre que os Collectors estão trabalhando para os Reapers, uma ameaça antiga e extremamente poderosa que retorna para exterminar toda a vida na galáxia. Shepard e sua equipe elaboram um plano arriscado para invadir a base dos Collectors e resgatar os humanos capturados. Durante o ataque, os Collectors revelam sua verdadeira forma e mostram uma força esmagadora. Shepard e sua equipe lutam bravamente para sobreviver. Enquanto isso, o jogador toma decisões críticas que afetam o destino de seus aliados, podendo resultar em mortes ou sobrevivência durante a batalha. Shepard enfrenta o líder dos Collectors e descobre que eles estão usando os humanos para criar um ser humanoide chamado Humano Hiper, parte da ameaça dos Hiperes. Conclusão A última esperança de volta à Normandie, Shepard é recebido como herói, mas percebe que a ameaça dos Hiperes é real e precisa ser enfrentada. Shepard decide unir todas as raças da galáxia para se preparar para o inevitável ataque dos Hiperes, criando uma coalizão conhecida como a Resistência. O jogo termina com Shepard liderando a Resistência e partindo em direção ao espaço desconhecido, determinado a parar os Hiperes antes que seja tarde demais. E assim, nossa história em Mass Effect 2 chega ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aventura cheia de ação, reviravoltas e escolhas impactantes. Fiquem ligados para mais conteúdo incrível sobre games em nosso canal. Até a próxima! Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gainioteca. Te vejo por lá! Um tchau da Luna!